O grande desafio de quem vem aqui para Portugal é conseguir um local para morar. Hoje estou aqui em Braga, estou numa freguesia que fica um pouquinho afastado da região central para mostrar para vocês um pouquinho de como é que é viver bem próximo de Braga, mas não estar bem na parte mais central, naquela parte onde tem muito movimento e principalmente onde as coisas são muito caras, onde é muito difícil conseguir um arrendamento e muito difícil comprar um imóvel sem que tenha que se pagar muito dinheiro por isso. Eu vim encontrar um membro do canal aqui em Braga. E aí, Matos? Tudo bom? Como é que está, Silvio? Como é que está? Tudo bem? Tudo bom. Melhor agora para a sua presença aqui, para prestigiar a gente. Cara, eu vim aqui conhecer um pouquinho mais. Hoje é sexta-feira, eu estou de férias. Ainda bem, né, cara? O bom é tirar umas férias de vez em quando. Mostrar um pouquinho aqui o que é Braga, não o centro de Braga, mas os arredores de Braga. É porque a gente vê que existe muita dificuldade do pessoal conseguir imóveis para comprar e em locais que sejam próximos de grandes centros, né? É verdade. Então, tem alguns locais ainda que conseguem ter essa proximidade e o grande centro como o Braga, mas não é tão caro quanto o Braga, né? Isso, exatamente. Porque, na verdade, todo mundo quer morar no centro. Isso faz com que a demanda aumente e não existem imóveis suficientes para satisfazer essa demanda, principalmente pelo centro histórico e tem regiões que não conseguem construir prédios ou acima de um determinado limite. Então, dentro do Conselho de Braga, do município de Braga, tem várias freguesias, né, que são como bairros no Brasil mais afastadas. Então, essa aqui, onde você está, o ILE, é uma dessas. Mas, por isso, ela tem menos estrutura. Então, por exemplo, ela tem autocarro, ela tem comboio, né, que é o trem. Tem uma estação aqui que chama-se apeadeiro. Apeadeiro. Apeadeiro de trem, né? Ah, legal. Então, isso tudo facilita. E outra coisa, a tranquilidade. E, mesmo assim, você não está longe do centro de Braga, que você vai estar aqui 10, 15 minutos, no máximo. Você vai estar dentro do centro da cidade como Braga, né? Essa é uma opção para quem não tem aquele poder aquisitivo ou não quer investir muito no imóvel. E a gente consegue imóveis bem mais em conta e você é apenas uma zona de 15 minutos de diferença. Quem mora em uma grande cidade no Brasil vai entender 15 minutos, não é nada, para quem mora em São Paulo, Rio, todas as capitais e cidades acima de 200 estrangeiros de novidades no Brasil. Então, é algo que não vai atrapalhar muito a vida da pessoa. Baixo tem um carrinho, né? Que rejou. Olha o pessoal para frente de trator aqui. Boa tarde. Local mais afastado assim tem visto. Tem até trator, né? Faz uma pergunta. Então, tu vai me mostrar uma casa com preço bom para entrar aqui? Pronto. Nós temos aqui uma oportunidade aqui em Braga, um imóvel na faixa de 119 mil, que é um imóvel que tem um T2, né? Com dois quartos, tem um jardim, tem um terraço. Eu vou lhe mostrar. Vocês e seus clientes, seus espectadores, né? Sim. Irão gostar. Tá. Antes disso, vamos conhecer um pouquinho mais daqui? Vamos sim. Eu estou aqui já na parte da igreja e eu acho que vamos ver... Vamos ver onde é que é a estação... Como é que é o paradeiro? Peadeira. O apeadeiro. Vamos olhar um pouquinho mais o que tem de estrutura nessa cidade e lembrando que tem postos de saúde aqui, mas se você precisar de questões de saúde, Braga está aqui do ladinho, né? Do lado. 15 minutinhos, a gente está aqui no outro. Ótimo. Vamos ali então ver a paradeira de comboio e depois vamos ver um pouquinho mais a estrutura que tem por aqui. Aqui ao lado vocês têm um talho, você tem uma tasca. Tasca que é um restaurante menor, mas que sai assim comidas mais típicas, né? Agrelhados, bacalhau. Eu, de vez em quando, venho para aqui com a família e justamente para aqui mesmo. E a gente fica aí até 11h30 da noite fomendo um bacalhauzinho, um agrelhado, né? E sempre é muito bom bater um papo e um lugar tranquilo, né? Onde você tem paz, tem tranquilidade e até o preço aqui é mais em conta. É, não, e a calma, a tranquilidade daqui, quem está fogando tranquilidade é aqui. Este é o lugar. Vamos dar uma volta então? Vamos, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Parei aqui agora para dar uma olhada na escola. Uma escola muito grande aqui, que é a Externato Infante Dom Henrique Alphacop. O Eli estava me dizendo que ela é uma das melhores aqui de Braga. Nas últimas avaliações, parece que ela ficou em terceiro ou quarto lugar nas melhores escolas aqui de Braga. Ela é uma escola privada. Então, para quem vem com filhos menores aqui e pretende colocar numa escola privada, tem essa opção aqui. Provavelmente deve ter escolas públicas aqui também, né? Tem, tem escolas públicas, é B1, é B2, né? Sim. Pré-escola, primeiro ciclo, até o segundo ciclo. Então, e terceiro ciclo tem aqui vizinho, na freguesia de Tadim, que é ao lado. Aqui em Portugal, é difícil tu conseguir algum local que não tenha acesso, principalmente, à educação básica. Secundário, quase tudo tem também, mas em Sinup, é básico aqui, até o nono ano, qualquer lugar tem. Qualquer lugar tem. E de boa qualidade. É, e de boa qualidade, não é qualquer coisa. Uma TL, né? Aquela, você paga um valor a mais, a criança, ela entra sete da manhã e fica até cinco da tarde. Ela passa do horário normal, ainda fica com atividades lúdicas, com reforço, paga uma taxinha pequena na escola pública, né? Tem essa facilidade, para quem trabalha o dia todo. É, para quem trabalha o dia inteiro, isso é muito bom, né? Paga uma taxinha e a criança pode estar fazendo outros tipos de atividades, enquanto os pais ainda continuam trabalhando, né? Vamos olhar mais um pouquinho? Vamos lá. Vamos lá. Esse é o local, então? Como é que é o nome do lugar mesmo? Aqui é o Apeadeiro de Comboio de Ruíli, né? Quando é uma estação de comboio, é quando tem guichês, um café, um guichê. Então, quando não tem, chama-se Apeadeiro. Aqui, você vai entrar no trem, quem tem o cartão mensal, não precisa, né? Só, como é que chama? Validar. Validar. Quem não tem, vai e paga mesmo em dinheiro. Pode pagar dentro. Pode, tem um cobrador. Um cobrador. Você pode pagar dentro do próprio ônibus. A validação é feita ali naqueles... Tem aquela parte amarela, né? Que faz a validação. Amarela, que faz a validação. É, e para o lado de cá, vai para a Braga. E para quem quer ir para o porto, vai para o lado de cá. Muito bacana. Então, aqui é onde a gente apeia. O Apeadeiro é onde a gente apeia. É interessante. Vamos dar uma olhada aqui no visual. Isso tem muitos locais aqui em Portugal que não tem uma estação, mas tem esse apeadeiro. Então, e são comboios que não são expressos. Tem alguns que são expressos, que não param nesses locais. Agora, todos os outros passam. Principalmente o alfa pendular, né? Que é um de alta velocidade, ele não para nessa estação. Olha que paz, que tranquilidade, que verde. Aqui, pessoal, tem um mini mercado. Mercado grande aqui na freguesia, não... Aqui na freguesia, não tem. Mas você está muito próximo. 10, 15 minutos aqui de Braga, você tem acesso a todos os mercados. O Lidl, Mercadona, Continente, Pingo Doce. Então, tem tudo isso. Em Braga também você tem os shoppings, né? O Braga Shopping e outros shoppings que você pode usufruir. E está perto, não vai longe, né? Não, está muito perto. E, inclusive, tem aqui freguesias como a de Ferreiros, que fica mais próximo. A Veleda, Celerós, que são freguesias que ficam próximas daqui e tem toda essa estrutura. Então, você vai, menos de 6, 7 minutos, você já está no grande supermercado. Para quem seria morar, para que tipo de pessoa, família ou estrutura, seria interessante morar num lugar assim ali? Silvério, a busca que a gente tem tido aqui, são pessoas que são pessoas com filhos pequenos, porque sempre tem escolas, né? É B1, é B2, né? Para crianças pequenas. Também idosos, que querem um lugar tranquilo e ainda mais eles querem casas térreas, né? Que não tem escadas, que é o caso dessa casa aqui que eu vou lhe mostrar. Também pessoas que têm muitos animais, pets. Ah, pets, né? Pets. Às vezes é difícil conseguir o local que um condomínio aceite pets ou se você vai morar com o arrendamento que o senhorio aceite pets. Às vezes o animal também sofre muito no apartamento. Imagina passar o dia inteiro fechado, né? Então, assim, tem pessoas que vêm um, dois, três pets e aí procuram exatamente esse perfil de imóvel. É um imóvel que não fica sem arrendar e não fica sem vender, porque tem um público grande e a oferta é baixa. Não tem, assim, muita oferta. Apartamento você tem uma oferta maior, mas moradias, terras, nesse preço é muito difícil de encontrar. E tem que ser pessoas também que estão procurando tranquilidade. Exatamente. Parra, sossego, que estão querendo fugir um pouquinho dos locais que são muito movimentados, com muito barulho, com muita gente, né? Exatamente. E aqui também tem uma vantagem que você está dentro de Braga, mas está próximo de Famalicão e de Barcelos. Então, quem tiver, quem trabalhar em Barcelos, trabalhar em Famalicão, a distância vai ser a mesma, 15 minutos. Exato. Então, isso você está bem localizado, bem centralizado. É, e está próximo da praia também, se quiser ir para a polva de Varzim, não é tão longe assim, 35 minutos está na polva de Varzim. Exposende é mais perto ainda. É, Exposende é pertinho. Então, é um local bacana, principalmente para quem não tem tanto dinheiro, assim, para comprar alguma coisa, né? Exatamente. A maior preocupação de quem vem aqui para Portugal é exatamente em relação a onde morar. O pessoal que vem à procura de arrendamento hoje em dia está tendo muita dificuldade em conseguir um lugar para arrendar. E quando você encontra, os valores são bastante altos. Aqui na região de Braga, na parte central, dificilmente você vai conseguir um arrendamento por menos de 600, 700, 800 euros para você morar. Mas Braga é um município bem extenso. A maioria das pessoas conhece muito mais Braga, a cidade, a parte mais central de Braga. Mas aos arredores de Braga podem surgir muitas boas oportunidades para você viver bem, estando bem pertinho de Braga. Eu vim aqui hoje, na região de Braga, conhecer um pouquinho mais os arredores de Braga, porque a gente já conhece um pouco de como é que é a questão da cidade, mas os arredores, eles podem também trazer algumas oportunidades e belezas naturais também. O Eli Matos, ele é membro do canal, e eu vim aqui hoje visitar ele. Então, vamos dar uma passeada aqui pela parte não tão central de Braga, e também mostrar para vocês algumas possibilidades de compra de imóveis com valores um pouquinho menores. Vocês lembram que nos vídeos que eu faço com o Rafael, as pessoas sempre questionam muito em relação à questão dos valores de imóveis. É óbvio que nos grandes centros e nas próprias cidades de Portugal, conseguir um imóvel em torno de 100 mil euros está cada vez mais difícil. Eu vou dizer que está quase impossível. Então, quando se procura locais um pouquinho mais afastados dos centros das cidades, é mais fácil você conseguir alguma coisa assim. Eu vou pegar hoje e vou mostrar para vocês uma casa que tem para vender aqui nos arredores de Braga, que é na freguesia de Huili, e dizer para vocês o que eu faria se eu comprasse uma casa assim, e talvez possa se encaixar para você também. A primeira coisa que me chamou bastante atenção quando eu cheguei aqui na casa, é essa estrutura aqui ao lado da casa. Essa estrutura, ela tem a parte superior como se fosse um terraço. A primeira coisa que eu imaginei é essa parte de cima do terraço aqui, talvez conseguir fazer algum tipo de proteção, talvez uma churrasqueira, algum local, para apreciar a vista. Eu vou começar mostrando essa parte de baixo e também um pouco do jardim. Depois eu falo mais um pouco sobre a casa. Olha só, vou mostrar para vocês essa possibilidade aqui. Primeiro eu vou mostrar a parte de cima, depois a parte de baixo. E vou mostrar qual a ideia que eu tenho em relação a esse lugar. Aqui tem uma escada que ela está bem, é uma estrutura bastante boa. Seria mais uma questão de melhorar a questão estética dela, né? Quando se chega nessa parte superior, é um espaço bem amplo que se tem aqui em cima. Olha só o tamanho do espaço que se tem aqui em cima. Uma vista muito bacana aqui da freguesia, a igreja, as escolas. E Matos, o que tem mais aqui para o lado de cá? Silvério, essa região aqui, apesar dela não estar no centro de Braga, mas ela tem muitas comodidades, muitos serviços que facilitam a vida. Por exemplo, nós temos ali a Alfa Cop, que é uma das melhores escolas de Braga. Nós temos lá, depois da escola, tem um prédio branco, lá atrás tem uma antena. Ali é o apiadeiro do comboio que vai para o porto. Ah, lá é o comboio? É o comboio que vai para o porto. Então você tem autocarro aqui a 200 metros, então é uma região que está bem localizada. Então, olha só, aqui tem um jardinzinho na parte vizinha. Aqui embaixo da casa tem uma pedra gigante aqui, pessoal. Uma pedra gigante. E aqui atrás tem um poço e tem um jardim, onde tem limões. Tem, inclusive, o caqui, nosso caqui. Como é que é o nome do caqui mesmo aqui? Portugal chama de Ospiro, o nosso caqui lá do Brasil. Aqui a gente consegue ver a parte de cima da casa, como vocês podem ver. Ela já tem um telhado sanduíche novo. É bem recente esse telhado. Mas eu vou mostrar agora para vocês um lugar muito bacana que tem aqui embaixo. Se fosse para mim, eu já ia fazer um escritório aqui. Vamos ver qual a ideia. Coloque nos comentários o que você faria com um espaço desses. Olha só. Você entra aqui. Lógico, tem que fazer uma porta nova aqui. Está um pouco escuro, pessoal. Mas é um espaço bastante amplo. Com o pé direito bastante alto. Essa área aqui embaixo tem 25 metros quadrados. Vocês podem ver que ela foi ampliada. Essa fundação aqui, ela foi ampliada. Ficou mais alto e criou aquele terraço lá. Onde eu iria fazer a churrasqueira. Colocar um local de convivência. Muito bacana. Aqui tem aberturas grandes, nessas pedras gigantes. Que deixam bastante fresquinho aqui. O ar consegue passar por aqui. Eu já faria o meu escritório aqui. Que seria muito bacana. A Denise já pensou em outra coisa. O que tu pensou? Eu já pensei em uma lavanderia. Em um lugar para guardar algumas coisas. Eu já ia fazer outras. Eu gostaria de ter um cantinho assim. Sinceramente. Para fazer meus artesanatos. Então, eu ia me dar muito bem. Bom, já ia ser uma disputa. Mas como é 25 metros quadrados. Talvez poderia fazer até as duas coisas aqui. Repartir uma parte para a Denise. E outra parte seria para mim. Seria legal isso, né? Outra coisa bastante interessante desse imóvel. É que ele está em uma região bastante acentuada. Com um aclive bastante alto. Diferenciado. Então, eu acho que aqui seria um lugar especial. Para quem pudesse comprar um carro. Porque talvez sem o carro aqui. Seria bem mais complicado você se deslocar aqui. Mas em relação aos deslocamentos. Depois eu falo um pouquinho mais. A vizinhança aqui é muito bacana. Tem casas bastante interessantes aqui ao redor. É bastante interessante assim. Me senti muito bem aqui. Ó, o Eli está aqui também. E aqui está a garagem. A garagem, ela é bastante grande. Muito grande essa garagem. Essa garagem, outra ideia que eu tive em relação a essa garagem. Porque ela tem saída também para o jardim. É como tem espaço para dois carros. Se você quisesse também, poderia ampliar a casa. Abrindo uma saída direta aqui para a garagem. Se você vai ter um carro só, por exemplo. Fazer com que a garagem ficasse mais... O carro ficasse mais nessa parte... O carro ficasse mais nessa parte dos fundos. E para cá ainda teria espaço para fazer outras coisas. Inclusive para fazer mais um banheiro. Que é um detalhe importante. Que eu vou falar um pouco mais da questão do banheiro. O pé direito dessa garagem também é muito alto. Isso é muito bom. Por causa da questão da ventilação. E se sente melhor. Então, vamos lá dentro agora ver como é que é a casa. A casa é bastante antiga. Mas ela está com uma conservação muito boa. É óbvio que essa casa precisa ter alguns toques de melhorias. Para poder fazer com que ela se torne uma casa bem gostosa. Bem boa para se viver. Logo que você entra, tem uma sala bastante ampla. Essa sala, tranquilamente, dá para fazer um local de jantar. O local, espaço para poder fazer uma sala de estar. Talvez aqui, aqui a entrada para a cozinha, na esquerda. Talvez abrir o espaço aqui também. Fazer uma cozinha tipo open space. É uma coisa bastante interessante também para se fazer. A cozinha tem um degrau que sobe. E a cozinha tem uma entrada aqui também. A porta para fora. Óbvio, né pessoal? A cozinha aqui tem que tirar e comprar uma cozinha nova. Nas construções que nós estamos fazendo. Nós estamos conseguindo cozinhas muito boas. Em torno de 1.500, 1.600 euros. A cozinha completa. Óbvio, sem os eletrodomésticos. Mas isso aqui ficaria novo. E também, o piso da cozinha, talvez, seria legal pegar e alterar ele. E eu colocaria um vinílico por cima aqui. Muito fácil de aplicar. E deixaria ela com uma cara totalmente diferente. Aqui no canto da cozinha, a gente tem um banheiro. Que ele está relativamente bom. A parte de azulejo, a parte do chão e azulejo está bem tranquila. Bem boa. Óbvio que é um detalhe importante que esse banheiro. Esse banheiro tem entrada pela cozinha. Que é algo bem comum daqui em Portugal. Aqui tem uma janela de ventilação para o banheiro. E ainda tem o exaustor aqui. Então, aqui a gente volta para a cozinha. O importante é ver as possibilidades do que se pode fazer aqui. Aqui está a sala. Os dois quartos, eles não são muito grandes. Seria o local ideal para, talvez, um casal. Casal com um filho. Aqui o outro quarto. Então, quais são as possibilidades que teria em relação a esse imóvel? A grande vantagem dele é o preço. Eu vou deixar aqui embaixo o contato do Matos para você entrar em contato com ele. E negociar com ele, se você quiser, a compra desse imóvel. Mas isso aqui não é imóvel para qualquer pessoa. Pessoas que têm a característica de querer viver num local mais tranquilo, mais sossegado. Que têm a possibilidade de ter um carrinho para se deslocar. A questão de deslocamento para outros locais é muito fácil. Porque aqui você está só a 9 km do centro de Braga. Então, se você for de carro, você está a 10, no máximo 15 minutos do centro de Braga. Se você quiser também, você pode ir à estação de comboio. Vai de carro até a estação de comboio. Deixa o carro lá. Pode ir para Braga. Pode ir para o porto. Pode ir para qualquer lugar de Portugal a partir daqui. Então, essas são questões importantes quando considerar morar nesse local. Por óbvio, você tem que estar também preparado para ter que fazer alguns tipos de melhorias. Alguns tipos de melhorias, mas nada tão significativo assim. Coisas que talvez não custem tão caro assim. Agora, se você conseguir um local desses. E conseguir ter um dinheiro para investir mais 5, 10 mil euros. Com certeza, você vai ter um lugar top, mas muito bom para você morar. Ainda mais um lugar tranquilo, silencioso. E, cara, é muito bom de morar nessa região aqui, que não é do centro de Braga, mas você está muito próximo. Outra questão bastante interessante que eu estava conversando aqui com o Eli é a questão do financiamento. Eu faço vídeos com o Rafael para falar sobre a questão do financiamento. E o mais normal é as pessoas que têm rendimento no Brasil conseguirem financiar 70% do imóvel. Mas em alguns casos já está se conseguindo 80%. Então, no caso desse imóvel, teria que dar uma entrada talvez de 30% ou menos, né? Se você conseguir 80%, a entrada vai ser de 25 mil. Agora, se você conseguir no máximo 70%, 35 mil de entrada, a prestação vai ficar em torno de 400 euros. 400 euros, por aí. Exato. E você morar aqui em Portugal com uma prestação de 400 euros, já ajuda muito, né? Muito, é. Porque o importante é que você já vem com um custo de vida mais baixo. Então, vai sobrar dinheiro para você investir em outras coisas, para investir em montar a casa, em comprar os móveis, né? Tudo isso. Comprar um carrinho. Exato. Entendeu? Então, isso é importante. Não, é importantíssimo porque não é só o local e ter uma casa barata. Conseguir um financiamento para pagar menos, para pagar 400 euros. Cara, eu vou dizer ali, a perspectiva que eu tenho aqui, se você vai para cá, já pagando 400 euros de financiamento ou de... Digamos que fosse de aluguel, mas você está comprando alguma coisa sua. A vida é bem tranquila, é muito tranquila. Porque o custo de vida, no resto... É, a única coisa que onera, de fato, é o arrendamento. Esse é um custo maior. Porque o custo de vida, no que toca alimentação, não é a vida normal. É o custo que é aceitável, é tolerável. Isso não pesa tanto, né? As distâncias são pequenas, até para você se deslocar. Quem tem um carro não vai consumir tanto, como no Brasil, que eu sei, né? Faz distâncias absurdas. Eli, e a pergunta mais importante, quanto é que custa essa casa? É até interessante a gente falar de preço, porque, na realidade, quem está acostumado com os preços de Portugal, vai ver que essa casa está um preço muito bom. Essa casa está a 119 mil euros. Esses preços hoje, aqui em Portugal, na região que a gente está, tanto Braga, que é uma região muito procurada, a gente vai encontrar, no máximo, ruínas ou terrenos. Aqui mesmo, nesse sítio, a gente tem um terreno aqui, que está na faixa de 100 mil euros, tá? Então, é uma oportunidade. Uma casa habitável, a pessoa que vai comprar, já vai poder habitar. E, se ela quiser ampliar, se ela tiver necessidade de uma casa maior, ou fazer as befeitorias, que ela desejar fazer, ela vai fazendo já morando. Ela já sai do arrendamento e já começa a usufruir da sua casa. Vai pagar a sua parcela, que é menor que o arrendamento. E, dentro do arrendamento, ela sobra para poder investir. Então, é uma oportunidade. E, quem quiser, já pode entrar em contato direto comigo. Fala que viu aí no canal, que eu vou dar um desconto especial por conta disso, tá bem? E, qualquer dúvida, eu posso enviar fotos, vídeos. A gente está aqui para atender. E, se essa casa não lhe atender, a gente vai encontrar outras. Eu não vou garantir esse preço. Mas, a gente vai trabalhar aqui para encontrar. Mais uma pergunta para ti. Tu é membro do canal já faz bastante tempo, né? É, Silvério, eu sou membro do canal desde antes de estar em Portugal. Porque eu assisti os vídeos, né? Viste na Europa há muito tempo e achava muito interessante, porque eram vídeos instrutivos, sem sensacionalismo, mostrando a realidade, me fazendo reflexões, sendo sincero. Então, para mim, isso foi importante para que eu formatasse o meu planejamento para vir a Portugal. Então, usei o grupo para poder aprender, interagir com os participantes, pessoas que já estavam aqui, outros que estavam na mesma situação minha, organizando documentação, né? Visto. Então, isso me ajudou muito. Eu, por exemplo, fiz meu visto do E7, da minha família inteira. Minha filha foi como estudante, assistindo seus vídeos. Então, não sei nem de consultoria para fazer isso. Então, só tenho a agradecer e continue. Nunca sair, mesmo depois de morar em Portugal. Eu já estou com um ano em Portugal. Nunca sair e não pretendo sair, porque ali a gente aprende todos os dias. É uma comunidade boa, né? Tu consegue fazer relações, amanhã e depois conhece pessoas, faz amizades. E, às vezes, as pessoas sofrem tanto quando vêm para cá, sem conhecer as pessoas aqui, sem falta de fazer amizades. Tem tanta gente que já fez amizade dentro do grupo, através do canal e participando do grupo, que isso é bacana também. Hoje eu estou contigo aqui, porque tu se tornou membro. E, hoje em dia, a gente pode ter essa relação próxima. A gente não está tão longe um do outro. Mas, depois, vamos falar no churrasco também? E aí, está convidado aqui. Já deixa convidado. Se quiser fazer um encontro do grupo aqui, a gente pode convidar. Um lugar muito bom para a gente fazer seria no Bom Jesus. Ah, lá em cima do Maris, né? Lá em cima, naquele laguinho ali. É muito bom. Várias mesinhas. A gente pode fazer ali, se você quiser. Ah, show de bola. Cara, agradeço demais você ter nos recebido aqui. Eu vim com a Denise aqui dar um passeio. E, agora, eu vou para o Porto, que eu tenho que fazer um exame lá. Eu tenho que fazer um exame para todos. Eu estou sem comer desde ontem à noite. Eu estou nessa também. Fui a médico da família, agora, nesse mês. Ela me passou mais de 30 exames. Eu tenho que fazer, tenho que marcar para fazer também. Ah, mas tem que fazer manutenção. Tem que fazer, senão não dá, né? É isso aí. Tá bom, cara? Obrigado. Obrigado por tudo. Eu que agradeço. Cara, sucesso nas vendas aí. Se o pessoal quiser comprar alguma coisa aqui, faça contato com ele. Faz. Pronto. Estamos aqui na exposição. Pode falar. E se vier e falar. Eu vim para o Christy. Tem um atendimento diferenciado, um atendimento especial e um preço também especial. Fiquei alegre que conheci também a Denise e a gente só conhece por... É, às vezes o pessoal só conhece por vídeo. Por vídeo, né? Exato. Pessoas muito boas, pessoas muito receptivas e que nos ajudam muito porque vieram, abrir o caminho e agora a gente está chegando já com tudo aberto. Vamos lá. Então vamos lá para o Porto. Tudo de bom aí, cara. Obrigado. Sucesso. Obrigado. É tudo bem. É tudo bem. Obrigado.